Olha, um agente da Guarda Municipal de Aracaju foi afastado das atividades operacionais após envolvimento em uma briga de trânsito no bairro Jardins, na zona sul de Aracaju. Você vai conferir na reportagem de Douglas Magalhães. Uma briga no trânsito. De um lado, um motociclista. Do outro, o condutor de um carro. Nesta confusão, o motorista do carro acusa o motociclista de fazer zigue-zague no trânsito. Mas a confusão, por pouco, não teve um outro desfecho. Porque toda a confusão foi devidamente filmada aqui em frente. Vocês vejam, novidam, o momento em que o motociclista é abordado pelo condutor do carro, um guarda municipal. Ele chega a tirar o revólver ou a pistola do coldre, mas em momento algum aponta para o motociclista. Mas avança e dá um tapa. Depois sai reclamando que o motociclista estava fazendo zigue-zague no trânsito e que teria quebrado o retrovisor do seu veículo. Bom, as redes sociais repercutiram o que foi registrado aqui ontem à tarde. E a guarda municipal já saiu com uma nota dizendo que o guarda foi devidamente identificado. Tudo será devidamente apurado. O guarda está afastado das suas funções nas ruas. Está trabalhando no setor administrativo. A nota diz ainda que a corrigedoria vai apurar tudo o que ocorreu na Avenida Geraldo Sobral. A nossa equipe de reportagem não encontrou o motociclista para dar a sua versão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Olha, quando eu vi esse caso, eu estava pronto para dizer aqui o seguinte, que a gente tem que saber separar a vida pessoal da privada. O que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vou me usar como exemplo. Eu sou jornalista, trabalho aqui na TV Atalá e eu tenho minha vida privada. Minha vida, aliás, separar pessoal da privada não. Separar a privada da pública, né? É a privada que eu falo no sentido da pessoal mesmo. Eu tenho uma imagem que é pública no estado de Sergipe, porque a gente trabalha com comunicação. Eu tenho as minhas particularidades, eu tenho questões pessoais, mas eu sei que se, por exemplo, eu sair à rua fazendo arruaço, qualquer coisa de errado, eu vou naturalmente ser reconhecido por alguma pessoa, porque a audiência da TV Atalá é muito grande e isso pode interferir naturalmente na minha imagem. Ou seja, é uma situação que eu tenho que saber separar a vida pessoal da pública, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber que essas duas vidas em algum momento vão se encontrar. O mesmo vale para um policial. O policial tem a sua vida privada, a sua vida pessoal, e lógico, ninguém está isento de passar por um acidente no trânsito, e tem a sua vida profissional, a sua vida pública, como agente público, né? Ele é servidor público. E ele tem que ter também a noção de entender que todas as ações que ele comete, estando fardado e com o uso da sua arma, pode, ainda que em uma situação de sua vida privada, pode influenciar na pública, principalmente quando ele mesmo não sabe fazer essa separação. Vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. No momento em que um guarda municipal, com a farda de servidor público da guarda municipal que ele estava, ele saca a arma para poder, de alguma forma, intimidar um condutor, um motociclista, em uma situação que é pessoal, que é de interesse pessoal dele, ele está dizendo, em outras palavras, que ele mesmo mistura a vida privada com a vida pública. Tenho certeza absoluta que se ele tivesse descido do carro, não tivesse se envolvido em confusão, não tivesse sacado a arma, tivesse talvez ali acionado até os seus colegas de farda também para poder ajudar a contornar a situação, nada disso teria acontecido, o procedimento estaria correto. Mas no momento que ele decide usar da farda, repito, para interferir em uma situação pessoal, ao seu favor, inclusive sacando a arma para intimidar o motociclista, ele está usando a sua função pública, como servidor público, em serviço de sua desavença pessoal. E se ele mistura vida pessoal com vida profissional, ele não pode, de forma nenhuma, culpar ou se queixar da Prefeitura de Aracajú, através da Guarda Municipal, tê-lo afastado. Nada mais justo. Se ele não sabe separar, não cobre que isso seja separado pela instituição. Está certo, tem que investigar, tem que apurar, e se ficar comprovado que a atitude dele foi incorreta, ele tem que ser, de alguma forma, responsabilizado pelo que fez.